Fala rapaziada, bom dia E vamos testar o check-in aqui testar alguns builds aqui ver se vai dar um, dar um instalar não vim fazer a rota galera como tu fala? vou fazer aqui, dar uma farmada r dates e uo rs e rs é não 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 Clifford tempura cita Vê se eu consigo fazer uma build, eu tô viciada de chara Vê se eu, eu tô viciada de chara Vamos ver minha coisa, se vai dar pra fazer um avião de massa aqui. Botei o combi lá porque o combi é... Isso vai ser divertido. Eu vou precisar o top. Vou botar 3 pontos aqui no W. E eu vou fazer o Q. Vou fazer esse aqui. Aí a primeira volta eu tenho que voltar com 1.300 e aborto. Então, 1.300 e 1.600. Cadê o bagulho de teleportar, velho? Aí são 3.300 e... Quando jogam aqui até para frente... Mas é bom! O que é isso? É isso, eu acho que é isso Aí, pra me voltar agora Vou ter que farmar de novo E voltar com no mínimo 900 Bota, deixa eu ver qual bota eu devo fazer Bota de rapidez, 60 de velocidade de movimento, eu estou pensando em fazer essa Efeito de lentidão são reduzidos em 25% 35 de velocidade de ataque, 45 de velocidade de movimento Isso aqui me dá 25 de velocidade de movimento Quando estiver fora de combate, pelo menos 5 segundos, o efeito aumenta pra CT15 Cara, eu acho que eu vou fazer essa bota de mobilidade, cara Porque pra mim, se locomover dentro da jungle, é melhor Mesmo que ela me dá 25 Bota de mergulho, 25 de resistência mágica 45 de velocidade de movimento e 30 de tenacidade Eu acho que eu vou fazer bota de mergulho Eu acho que eu vou fazer bota de mergulho, me dá resistência mágica contra os magos E 45 de movimento, que é o que essa daqui daria E 30% de tenacidade, ou seja, eu tenho 30% a mais de resistência contra Contra efeito de lentidão Quanto que essa daqui me dá 25 E não serve a boa nenhuma Na verdade, até na cidade é contra efeito de controle de grupo Cara, eu acho que botas galvanizadas de aço Reduz o dano sofrido em 12% Eu vou fazer bota 45, 12, aceleração Botas Cara, acho que eu vou começar a fazer essa bota aqui Me dá 20 de aceleração de habilidade Esse item Sem honra A vitória de ônibus Sobranáxia Na corrida 10 de dezembro 2020 AL Cara, e aí Vou fazer esse aqui Esse aqui Deixa eu fazer isso aqui Pra me ver como é que vai ficar esse cinto De velocidade de movimento Então Ela custa 1.100 1.000 né Deixa eu ver Ela custa 1.000 Então Eu tenho que voltar Com É 300 Eu tenho que voltar com 700 de gold E Comprar ela E 700 Eu posso pegar E comprar Uma bicha dessa daqui Deixa eu ver Bota Ali 1 O E 2 2 2 De 1 1 2 2 É, eu comprei o item errado. Eu comprei o item errado pra ter comprado o Fugor, não. Isso, isso tem que voltar com 1.000, então, é, de 700 eu tenho que voltar com 1.700 pra base 1.000, fechar isso aqui e fechar a bota. Ou fechar isso aqui primeiro e depois fechar a bota. Beleza, então, fechei, cumpri o Fugor. Isso vai ser divertido. Vou fazer o valor aqui. E eu tô com 455 de velocidade. Veja, fechou a bota. E já, enquanto ele tá com... 390... 345... 345... E aí, eu tô com... 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 É, não é sério, mas essa velha ficou massa. Deixa eu ver um pouquinho. Fala aí, Zé. E aí, vai, beleza? Beleza. Tem um tipo de aceleração de habilidade. O que eu tenho no Fugou aqui? Eu tenho perdição de lixo. 8% de velocidade. 9% de velocidade no movimento. Se eu fecho a perdição de lixo. 75% de poder de habilidade. Limite de eliminar a Argana. Depois de usar a habilidade, o próximo ataque é fortalecido. E causa 150 de base. Mais 40% do dano mágico. Adicional ao contato. Cara, tem isso aqui, ó. Se eu fechar. Se eu fechar o limite da razão, eu vou para 480. Deixa eu ver também. Eu vou para 400, cara. E vai ficar com 90. É, interessante. E vai ficar com 100% do dano mágico. Sem contar no dano. Interessante. Depois disso, o que é que eu posso fazer para ele, cara? Eu já vi alguma coisa que me deixasse, tipo, dano aqui, mano. Se eu puxar isso daqui... Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.